Olá meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Mais uma vez gostaria de trazer um texto para você, um texto poderoso da parte do Senhor Jesus. Desde já que o Espírito Santo abra nossa mente e nosso coração. Para você que é novo aqui no canal, se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Para que quando eu postar um vídeo aqui, você seja notificado e você também receba essa palavra da parte do Senhor. O texto que gostaria de compartilhar com vocês hoje é o Salmos 40, a oração para aliviamento. Uma oração feita pelo Salmista Davi, uma oração muito poderosa, uma oração sobre o reconhecimento do que Deus fez por ele. O livro de Salmos é um livro muito bonito, aconselho que vocês busquem a ler mais o livro de Salmos e estudar e meditar nessa maravilha da palavra de Deus. E o texto que se encontra em Salmos capítulo 40, vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Diz assim, Louvado seja o nome do Senhor, essa oração muito bonita que Davi fez em reconhecimento do que Deus tinha feito por ele, meus amados. Davi disse que esperou confiantemente no Senhor, ele confiou cegamente no que o Senhor tinha lhe prometido, no que o Senhor tinha lhe falado através dos seus profetas. E ele ouviu quando Davi clamou, ele prestou seu socorro a ver e Davi disse que ele tirou ele de um poço de perdição e de um tremendo lamaçal. Ele pegou os seus pés que estavam na lama e colocou sobre uma rocha. A rocha é firme e a rocha também, a palavra de Deus, apresenta o Senhor Jesus. E Davi disse, ele colocou nos meus lábios um novo canto com um hino de louvor ao Senhor. E disse que naquele dia muitos verão, temerão e confiarão no Senhor, pois verá o que o Senhor terá feito por aqueles que o buscam de verdade. Então, meus amigos, que você procure fazer do Senhor a sua rocha, a sua fortaleza, para que não somente a sua vida seja transformada, mas também o seu próximo, o seu amigo, o seu companheiro, veja a glória de Deus através da sua vida. E também para você que às vezes se incomoda com o irmão que está orando, está clamando, está pregando, está gritando sobre o nome do Senhor, não interrompa, deixe-lhe louvar, pois eu tenho o costume de dizer, só é grato ao Senhor aquele que sabe da onde o Senhor lhe tirou. Pois aquele, como Davi, que estava no lamaçal, estava num poço de perdição, achava que não teria mais solução para a vida dele, não via nenhuma brecha, nenhuma saída, nenhum socorro, o Senhor veio, tirou-lhe daquele poço de lamaçal, pôs os seus pés numa rocha, colocou um novo canto com os seus lábios e deu uma vida nova, restaurou a vida daquela pessoa. Então, meus amigos, não se incomode, não se entristeça, não se enfureça às vezes com a alegria do seu próximo, por ele estar louvando e clamando ao Senhor, pois essa pessoa está fazendo isso, sabe por quê? Pelo simples motivo, ele sabe da onde o Senhor lhe tirou. Meus amigos, este é mais um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, essa bênção, essa maravilha, o Salmos 40. Que vocês busquem ajudar o livro de Salmos a meditar, pois contêm maravilhas da Palavra de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um, que você não se esqueça. Jesus Cristo é o caminho e a Bíblia Sagrada é o seu guia. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto